Eu sou a Eleni Noe, da empresa Nature Flores, e eu vou ensinar como fazer um arranjo para fazer um chá do bebê para o menino. Nós vamos começar a escolher uma gaiola, ela é decorativa, ela tem uma portinha que abre aqui, essa está no nosso site. Então, o que nós vamos fazer? São poucos itens, são três azuis e um branco. O que nós vamos colocar são as flores, que nós vamos passar elas para o lado de fora. No caso aqui, você pode soltar esse arame, e conforme também os que você não conseguir tirar, você pode simplesmente encaixar do lado de fora. É bem facinho. Aqui você vai colocando. Aqui você vai colocar este daqui, para que possa dar esse toque. Agora, eu vou fechando aqui a gaiola. Este daqui, eu já faço uma amarração aqui por dentro. Aqui. E, eu arremato com este daqui, daí a gente vai só ajeitando as flores. Aí, eu puxei aqui. Pronto. E ajeitei aqui. E fica muito bonito, e você pode deixar pendurado num quarto. Espero que você tenha gostado. Vou pedir para você colocar seu like, e não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, que toda semana nós estamos postando cursos de vários tipos de assuntos, arranjos de festa, decorações de vasos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.